A Glória de Deus Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Na hora que eu entre nesta igreja Eu sinto em Deus a que vai operar Ouve crente falando em novas línguas E vi outros até profetiza Esta igreja é santa, só tem labareda Só crente de fogo consegue ficar Não adianta chegar com tristeza Aqui tem brasa viva que vai te queimar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus operar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Venha ver o nosso Deus de mistério Hoje aqui vai tremer, vou te mostrar O Senhor que arrebatou Elias Olha os carros de fogo estão vindo pra cá Parece a Glória da Segunda Casa Quando o Santo Mão terminou de orar O mesmo poder que desceu no cenário Quando o Espírito Santo veio pra batizar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus operar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério 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 Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus operar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetizar Quando Moisés subiu lá no Sinai O povo via o monte de fomega Com sarai, vai relámpanos e trofões Era Deus que desceu pra lhe falar Um grande barulho com som de buzina Se ouvir a trombeta no monte a tocar Aqui hoje também não vai ser de pé Prepara o crente pra Deus te usar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus operar Vai tremer, vai sacudir A Glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetizar Eu quero ver quem entra no mistério Obrigado.